Começaram a ser ouvidos na Grécia sobre o pedido de asilo os soldados turcos que voaram sem autorização no helicóptero desviado da Turquia logo a seguir à tentativa de golpe de Estado. Esta sexta-feira foi ouvido o primeiro de oito, os outros continuarão a ser ouvidos na segunda-feira, um processo que se espera dura até o próximo dia 30. Os militares pretendem evitar a extradição. Estamos prontos para fazer o humanamente possível e legalmente fazível de forma diligente para evitar a extradição para a Turquia destas oito pessoas inocentes e tenho a certeza que vamos conseguir. Os oito soldados foram detidos à chegada a Alexandropolis por terem entrado na Grécia sem autorização e condenados a dois anos de prisão com pena suspensa por esta violação. A Atenas já recebeu de Ankara o pedido para a sua extradição, a Turquia suspeita que eles tenham participado na tentativa de golpe de Estado, algo que os mesmos negam.